Música 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 Aldora Moda Branca com Fabiana Melrinho, hoje trazendo looks pro dia a dia. Looks pro dia a dia, são os looks que você acha que é fácil, mas não é. Porque você se produzir todo dia pra trabalhar, pra sair, às vezes você fica totalmente perdida, né? E mesmo branco é complicado. É isso aí. Bom, é complicado quando você não tem aldora na sua vida. Porque aqui é tudo muito simples. A gente começa falando desse primeiro look. Bom, antes de falar do primeiro look, o primeiro look é o meu, gente. Que lindo, eu amei. Tô saindo já pronta. Porque o interessante, gente, é que nós vamos trazer uns looks aí pra vocês, mulheres que trabalham todo dia de branco. Mas o branco cabe em qualquer armário, né? Sim, a Lelinha tá vestida com um vestido da nossa linha de pré-wedding, que as noivas ficam todas enlouquecidas, né? Pra casar com um vestido muito, que lembra bastante aquele noiva, que ela vai entrar no altar. E é o que a gente tem aqui pra esse momento especial. Nossa, amei, gente. Ó, tá vendo? Posso até então casar de novo com o mesmo marido, que eu amo. Mas eu amei, é lindo. E acho que, de repente, até agora, verão, pra você usar uma roupa mais clara. Essa coisa do Illusion, que chama, né? Illusion. Ele traz realmente uma transparência lindíssima. Agora, vamos lá. Vamos falar desse primeiro look que você separou, que eu achei fantástico. Que é uma blusa com uma calça. Sim, separamos uma blusa básica, né? Com uma manguinha tulipa, pra dar uma enfeitadinha, tá? Pra não deixar nada muito básico. E uma calça flare. Que eu achei super bacana, porque é uma roupa pro dia a dia, que você fica arrumada. Agora, Fá, muita gente tá curiosa aí pra saber o preço. Mas como é que são os preços na Eldora? Você pode contar? Os preços na Eldora são ótimos. A gente tem peças incríveis, por preços muito legais. Essa blusa, por exemplo, ela é apenas R$3,39,90. E a calça, por R$3,69,90. Olha isso, gente! Não é? Tá vendo? O preço realmente é muito bacana. Agora, vamos falar desse vestido lindo que você separou também. Tem todo um detalhe muito bacana. Traz também a simetria, que já tá acompanhando, né? A nossa moda aí já tem algum tempinho. E essa parte em pedraria. Ele é só R$3,76. Agora, esse último look. Que eu vi que você separou uma blusa super bacana. Porque ela tem uma manguinha. E no dia a dia tem hora que precisa, né? Sim, uma blusa meia manga. Que às vezes... Uma pessoa que trabalha num ar-condicionado, né? Não tem aquela temperatura ideal, mas ela tem lá uma blusinha meia manga pra ela se cobrir um pouquinho. A calça flare, que essa calça é importante sempre falar que as nossas peças, mesmo elas sendo no tom branco, no off, elas não oferecem transparência por serem uns tecidos mais encorpados. E tem o passador. Pra casa, a pessoa gosta de usar o cinto também. Que tem realmente e faz toda a diferença. Hoje em dia os cintos estão super em alta. Agora, gente, já que nós estamos falando de preço, conta pra gente. A calça, ela é só R$3,49,90. E a blusa, R$3,39,90. Olha isso! Quer dizer, aqui realmente tem pra todo mundo. Tem a roupa do dia a dia. Tem a roupa mais sofisticada até para os ensaios. Tem que correr pra cá? Tem que vir pra cá. Nós estamos na rua Visconde de Auma, número 1565. Acompanhe a nossa fanpage. Todo dia tem novidade. Caso lá não tenha o que você procura, chame a gente pelo WhatsApp 16981898084. Que a gente manda tudo pra você. Hora de Louvre com a Mamis pra trazer a super promoção dos vestidos de festa. Agora, ainda com mais desconto? Exatamente. Qualquer vestido de festa aqui do piso superior da Louvre, por R$1.000. São vestidos, Lelinha, lindíssimos. Vestidos das mesmas marcas que nós já vendíamos. Por R$1.000, qualquer vestido. Você escolhe. E ainda é pra dividir em seis vezes. Em seis vezes, gente. A festa sempre vem. Daqui a pouco vem aí final de ano, formaturas. Os casamentos sempre acontecem. Então, nada mais do que uma grande oportunidade. É uma oportunidade única. Porque são vestidos, Lelinha, você bem disse. Pra madrinha, mãe de noiva, de noivo. Tem todas as cores, todos os tamanhos. Pra você escolher. Você escolhe. Qualquer um custa R$1.000. E o bacana, gente, é que aqui a Louvre é especializada em vestidos de festa. Então, tem aquele vestido mais glamouroso, com muito brilho. Aquele vestido mais clean, pra quem não gosta de tanta pedraria. Quer dizer, pra todos os estilos. Exatamente. Tem vestidos que são mais decotados, vestidos mais compostos. Então, tem realmente muitos vestidos. Pra você escolher aquele que vai de encontro ao que você procura. Gente, R$1.000. Qualquer vestido pra parcelar em seis vezes. É, eu faço questão de dizer que são vestidos em seda pura, em organza. São vestidos que tinham um valor muito maior do que isso. Tudo isso é aqui na Louvre, fácil de chegar. Facílimo de chegar aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Nova Participações traz sala comercial, com 56 metros quadrados, uma vaga de garagem, andar alto, com uma vista lindíssima pro golfe, dentro do Iguatemi empresarial. Salas de convenção, salas de reunião, estacionamento, além de toda a comodidade de ter uma torre anexa a um shopping. Mais informações, entre em contato com o Nova Participações. Santa Maria Multimarcas pra você, com o Carlinhos. Hoje trazendo toda a camisaria da Santa Maria. É isso aí, pra vocês conferirem a parte de camisaria. Nós temos Dudalina, Tommy, Timberland, Aramise e muito mais. É isso aí, a gente começa falando das despojadas, descoladas, como a Tommy, por exemplo. É isso aí, essa Tommy, uma Tommy xadrez, já com detalhe no punho, uma camisa fácil de combinar, pode pôr com calça jeans, calça esporte, bermuda, várias combinações. E a gente vê que nesse mix que a Santa Maria criou, que você trouxe pra Santa Maria, você tem todos os estilos, né Carlinhos? Porque a gente olha, por exemplo, a Aramise e a Dudalina, já faz um estilo mais clássico. É, ela tem os dois estilos, né? O estilo clássico e o estilo esporte fino, que é um pouco mais esportivo a modelagem. E quais são as diferenças, né? Quando a gente fala, é importante aí, dica pra você que tá nos acompanhando, pros homens e pras mulheres que compram pros homens. Existe uma diferença da camisa mais social pra mais esporte no colarinho, por exemplo? Sim, a camisa social, o colarinho já é um colarinho mais duro, né? Com babatã, no colarinho mais certinho. A esporte já não. Colarinho mais molinho, pode ter o botão down por fora ou não. Olha só! Então, por exemplo, essas camisas da Tommy, da Timberland, que tem, por exemplo, esse botão por fora, isso deixa a camisa mais esporte? Isso aí, a camisa fica mais esporte, né? Toda camisa que tem esse botão, que chama botão down, essa camisa não é pra colocar gravata. Então, ela já é um colarinho mais esportivo. E aqui na Santa Maria, você tem tudo isso. Você tem uma variedade enorme de produtos, além de uma assessoria. Carlinhos, são quantos anos no mercado de moda? 20 anos. 20 anos! Olha isso, gente! Você tem uma dúvida, qualquer dúvida, não sabe como vestir, o que vestir, é aqui? É isso aí. Se você quer um bom preço, uma boa qualidade, uma boa marca, você vai encontrar aqui na Santa Maria Multimarcas. Nós estamos aqui na Rua Jão Penteado, 921, entre as ruas 7 de Setembro e Garibaldi. Nova Participações traz Mirante da Mata. Apartamentos de 36 a 50 metros quadrados, de um e dois dormitórios. Cozinha integrada, excelente localização entre o Ribeirão Shopping e o Shopping Iguatemi. Área de lazer completa, espaço gourmet, piscina, academia e tudo isso esperando por você. Entre em contato através do telefone 3623-3133. Hora de sapato com a Luciana, pra trazer as novidades da sapato e eu tô vendo que o Dourado vem com tudo. Vem com tudo. Tem sapato de salto, sapatilha, pipitu, tudo lindo pra iluminar ainda mais o verão, né? É isso aí, tudo isso por R$ 49,90. R$ 49,99. Na compra de dois, o terceiro você ganha. Gente, sai R$ 33,00 o pai de sapato, vale muito a pena. E lindos, tem também o Saltona Bela, que tá vindo agora com força. Sabe aquele que é confortável de usar? A gente passa o dia inteiro com ele, ainda que é outro. É, o próprio. E aqui tem. Essa sandália, por exemplo, de salto dourada que você traz, ele é ímpar, né? Qualquer roupa, qualquer tom, qualquer cor, casa bem. Qualquer cor, qualquer tom, a roupa de festa vai bem, de repente com jeans e com uma camiseta fica mais arrumado pra sair. Quem vai trabalhar já coloca uma coisa mais engessada, uma roupa preta, com dourado fica bom também. Não tem erro, não tem jeito de não usar. Agora, as sapatilhas douradas, mesmo o pipitu que você traz, é uma ótima opção pra quando você quer estar com uma roupa, um salto baixinho, mais arrumada. É, tem gente que não curte tanto o salto, né? E não é por isso que não fica elegante também. Dá pra estar elegante de sapatilha, esse pipitu sem salto, fica legal também. A roupa fica bacana. É claro que o salto sempre alonga mais a silhueta. Mas a sapatilha tem todo o charme despojado, descolado e deixa a roupa muito bonita também, né? Uma sapatilha dourada. Ah, quem não quer? É tudo de bom. Até porque, gente, trabalhar o dia todo com salto, não vou dizer que é pra poucas, mas são para algumas. Muitas não conseguem, né? Agora vamos lá. Vamos falar então de onde fica a sapato. E mais, a sapato tem novidade todo dia, toda semana? Toda semana um lote de sapatos chega, muita variedade. Então, sapatilha, salto, salto Anabella, plataforma, esses modelos agora de gladiador. Tá tudo bacana. Toda semana chega aqui na rua Garibal, de esquina com a João Penteado, número 882. Estamos esperando por você. Hora de falar de viagem com o Fernando aqui na Isla Tour. E hoje nós vamos falar aí de final de ano, Fernando. Parece mentira, gente, mas tá chegando. É, Lelinha, tem que fazer aí a sua programação de viagem e aproveitar também os valores que estão muito convidativos, Lelinha. Olha isso. Sempre quando você vê uma viagem com certa antecedência, é possível bons preços. Isso mesmo, Lelinha. Você consegue se programar e se planejar com tarifas competitivas, com tarifas promocionais. E hoje nós temos uma surpresa para você. Gente, você já imaginou? Ficar 18 dias num navio vindo da Itália é um sonho de consumo. Exatamente, Lelinha. É um sonho de consumo e você não pode ficar fora. É uma oportunidade em embarcar na Itália com a Costa Cruzeiros, num navio fascinosa, com pensão completa, 18 noites. Você sai ali do mar Mediterrâneo, atravessa o Oceano Atlântico e chega no Brasil. Gente, você já pensou isso? Agora conta pra mim. Todas as refeições estão inclusas? Quer dizer que isso é pra um casal? Como é que é? Isso mesmo, Lelinha. Isso é para o casal. São 10 parcelas de R$ 990,00 e você aproveita toda a programação do navio. As refeições são pensão completa, você tem todas as refeições, o entretenimento a bordo com os GOs, todas as atividades. Como você mesmo comentou, sai da Itália, sai de Savona, passa no sul ali da Espanha, passa por Barcelona, passa por Casablanca e Marrocos. Você tem a oportunidade de descer do navio, conhecer esses lugares, embarcar novamente, continuar sua viagem e até chegar na Costa Brasileira, Lelinha. Chegando na Costa Brasileira, você passa em Recife, passa em Salvador, passa em Búzios, você tem essa oportunidade de conhecer a Costa Brasileira durante essas 18 noites. Não existe igual. São 10 parcelas de R$ 990,00. É uma oportunidade única. E Costa Cruzeiros, Larinha, ela é pioneira nos cruzeiros marítimos aqui na nossa costa, né? Então, por ela ser pioneira, você vai estar embarcando com todo conforto, qualidade, segurança e uma companhia de confiança. Gente, olha isso. 10 parcelas de R$ 990,00. O casal. É importante dizer que é o casal com todas as refeições inclusas durante 18 dias. Gente, você tem uma viagem de 18 dias para duas pessoas por 10 parcelas de R$ 990,00. É fantástico, gente. É único. É único que você encontra aqui na Islatour. Você embarca na Itália e chega no Brasil com todo conforto e qualidade oferecido pela Costa Cruzeiros junto à Islatour. Estamos aqui para te atender. Ligue já no 3610 1040 e faça sua reserva. Sandra, conta uma coisa para mim. Você já alugou algum carro? Para minhas noivas, sempre. Ah, vamos lá. Você trabalha com noivas? Sim, eu sou cerimonial. Então, carro de noiva sempre tem que ter para levá-las, buscá-las. Então, o carro é essencial para uma noiva. Gente, olha que bacana. Eu não tinha imaginado que com noivas existe essa possibilidade, aliás, essa necessidade. E como é que é? É difícil fazer uma locação? Porque tem muita gente que nunca alugou um carro e não sabe exatamente como é que funciona esse processo. Super fácil, Lelinha. O mais difícil é escolher o modelo, porque tem vários tipos de carro e a noiva tem que ver qual é o perfil mais adequado para ela. Tem noiva mais vintage, que gosta de um carro mais retrô, noiva moderna, noiva sofisticada. Então, depende do estilo da noiva. Olha só, a ideia é fantástica. Então, fica aí a dica para as noivas. Precisou de um carro? Porque muitas vezes a pessoa não tem o carro na garagem. E na hora de casar, de ir para a festa, é legal, tá? Com carro bacana, com tudo em ordem. Olha só, uma dica de uma cerimonialista. Então, vai casar, o carro faz parte do pacote. Tem que ter um carro maravilhoso, bem conservado, limpíssimo, brilhando. Porque, ao mesmo tempo, você tem que pensar que nas fotos ele irá aparecer. Super obrigada, Sandra. E fica a dica aí para você, que vai se casar. Precisou de um carro? É localiza. Sempre trabalhando para levar o melhor para você. A dica da Unique Motors hoje é para quem procura economia. Nós vamos falar da motocicleta GSR 150. É um excelente custo-benefício para você que procura uma motocicleta para o seu dia a dia. É uma motocicleta com injeção eletrônica, rodas de liga leve, suspensão a gás traseiro, freio a disco e marcador de marchas no painel. O melhor custo-benefício para você que procura uma motocicleta para o seu dia a dia. Essa motocicleta você encontra aqui na Unique Motors por apenas R$ 7.990. Esse valor nós parcelamos, financiamos, ou seja, fazemos da forma que você precisa. Para você motociclista que é da nossa região ou de Ribeirão Preto, que procura um programa para fazer aos sábados, coloque a Unique Motors no seu roteiro. Pegue a sua moto para dar uma volta, pegue a sua esposa, seu filho e pare aqui na Unique Motors. Aqui você vai encontrar pessoas de vários motoclubes que estão conversando sobre motocicleta. É o mundo do motociclismo aqui em Ribeirão Preto. Então volto a convidá-los aqui em Ribeirão Preto, aos sábados das 9 da manhã às 13 horas, o famoso café da manhã da Unique Motors. Eu espero vocês aqui na Unique Motors em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 725. Nova Participações traz Praças do Golfe, um apartamento de 81 metros quadrados, em frente ao Shopping Iguatemi, uma vista lindíssima para a Mata de Santa Tereza, varanda gourmet, sala, cozinha toda equipada, dois quartos, sendo uma suíte, o apartamento todo pronto com armários, ar-condicionado, iluminação, área de lazer completa, piscina, playground, academia, tudo isso esperando você. Entre em contato com a Nova Participações e venha ver de perto. Castelo Móveis e Decorações com a Mai Bia, e hoje trazendo uma poltrona. Mai Bia, o que é essa poltrona? Maravilhosa! Lelinha, além de maravilhosa, ela é extremamente confortável. Ela foi lançada em fevereiro desse ano, na maior feira de móveis e alta decoração da América Latina. Ela é uma poltrona feita pelo designer Fabrício Ronca, que é do Paraná, é de Londrina. Então, assim, além dela ser extremamente confortável, elegante, ela é de um design puro, genuíno e exclusivo, Lelinha. Gente, fantástico! Porque muitas vezes, quando a gente vê objetos, móveis de designer, muitas vezes vem a dúvida, será que é confortável? Quer dizer que, além de todo esse estilo, ainda tem conforto? Exatamente! A gente fala que ela é uma poltrona anatômica e ergonômica. O que é isso? A estrutura dela, toda feita em madeira maciça, com diversas curvaturas, e essas curvas, elas foram analisadas e estudadas, justamente para acomodar a coluna de cada um, e para trazer esse maior conforto. Então, além dela ser uma peça linda, uma peça maravilhosa, ela tem essa questão do conforto. Os móveis, eles não adiantam ser de design, eles serem bonitos, sendo que eles não são confortáveis, né? A função da poltrona é acomodar as pessoas, então ela tem que ter esse conforto por trás disso, né? E em qualquer ambiente que você colocar uma poltrona dessa, você já muda a cara do ambiente. Ela pode ser usada tanto em varandas, como dentro de living, dentro de casa também. Até mesmo em ambientes corporativos, num hall de entrada, de algum consultório, de escritórios, enfim, dá uma certa sofisticação. E nesse caso, a gente optou em colocar por um linho, um linho numa cor mais cru, que acho que esse modelo, ele fica bacana com tecidos lisos mesmo, sem estampas, e o encosto dela também tem um detalhe com dois botões, e o tecido acompanha na parte de trás, nas costas dela também, né, Linha? Gente, maravilhoso! A Castelo Móveis e Decorações, sempre trazendo novidades, coisas com estilo, e tudo isso ainda com um facilitador enorme de pagamento. Exatamente! Então, tudo aqui na loja, nós parcelamos em até 10 vezes, sem juros, cartão de crédito, cheque, débito em conta, boleto, enfim, qual for a melhor opção para vocês, eu faço convite para vocês virem conferir essa peça exclusiva de design maravilhosa aqui na loja, e dentre outras opções que também nós temos aqui, nos acompanhe na nossa fanpage, nos acompanhe no nosso Instagram, e nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, 1212. Agora é hora da dica da pastilha e revestimentos, hora de falar de ralos. Muitas vezes fazemos projetos lindos, e na hora da escolha do revestimento, do porcelanato, do piso, a gente leva um tempão, escolhendo aquilo que a gente mais gosta. E em algumas situações, a gente precisa, é necessário um ralo. E vamos falar a verdade? O ralo muitas vezes não é algo muito estético, e que tira a beleza do ambiente, pois agora existem os ralos lineares. Eu vou trazer para vocês agora, um modelo, por exemplo, que você vai conseguir entender, como é possível ocultar o ralo. Gente, é uma inovação fantástica, aqui na pastilha tem vários modelos. Então a gente tem um modelo mais comprido, mais longo, que você pode colocar no canto do box, num canto de uma piscina, enfim, são vários os projetos que você pode encaixá-lo. Você pode usar, se você não quiser colocar o próprio revestimento, o próprio acabamento do ralo. Existe um acabamento inox, que fica super bacana, fica muito mais bonito do que o convencional. Agora, eu acho que o grande lance, gente, é a facilidade, a condição que eles trazem de você encaixar o próprio cujo. Nós temos alguns modelos aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem uma peça, que é uma amostra, de um revestimento aqui, um tom de grafite. Olha isso, você encaixa ele perfeitamente, de maneira que o ralo some. Aqui é uma amostra, não é o mesmo piso, não é o mesmo revestimento, porque são amostras, mas é pra você ter uma ideia. Gente, ele é assentado exatamente assim. O resultado final é esse aqui. É esse resultado que você tá vendo. Você simplesmente não vê o ralo. E isso pode ser feito com qualquer porcelanato, com qualquer revestimento. Vamos ver com a pastilha como que fica? Muitos projetos tem ali, às vezes o seu profissional coloca assim, uma fileira, uma faixa no banheiro, né? E tem muitas outras formas. Pois é, nessa hora, ocasionou de ter que ter um ralo ali? Pois bem, você vem, você encaixa a sua pastilha, ela é encaixada aqui. E nesse momento, olha, a gente até tem aqui um mostruário maior, pra você ter uma ideia de como fica. Olha isso, gente. Sumiu o ralo. É isso aí. Hoje em dia, você tem essa possibilidade. E tem vários modelos, vários formatos. Tem um jeito de você conhecer todos eles. É vindo pra pastilha e revestimento, aqui em Ribeirão Preto, na rua Pascoal Bardaro, 1326. Corre pra cá! Sabrina Matts, essa dermatofuncional que sempre traz inovação. Sabrina, eu sei o quanto você é estudiosa e dedicada, não só pelos teus serviços aqui no consultório, na clínica, que é fantástico, mas aí, por todas as coisas e novidades que você traz. E hoje, gente, a Sabrina vem falar de uma novidade que antes de você saber, eu quero te dar os parabéns. Obrigada, Lelinha. É, Lelinha, a gente, depois de alguns aninhos aí de estudo, buscando muitos trabalhos que já foram publicados, científicos, e tentando trazer, né, pro cliente o melhor tratamento, eu desenvolvi uma técnica, que é uma técnica super queridinha aí com todo mundo, mas ela vem inovada, ela vem diferente. Ela chama Drenagem Linfática Fit, né, então, a gente vem trazendo essa novidade agora pro seu programa, pra todo mundo conhecer. Nossa, que honra, que delícia! E você agora vai saber um pouquinho, porque pra saber de verdade é só aqui mesmo. Vamos lá, a Drenagem Fit, ela é uma técnica desenvolvida pra flacidez e celulite, um problema que eu acho que muitas mulheres têm, né? Isso. É, vendo, né, o Lelinha, que a celulite é um problema típico da mulher, 95% das mulheres elas possuem celulite, e a flacidez de pele, ela também é um problema difícil de ser tratado, até a gente precisa avaliar de forma minuciosa pra ver o grau dessa flacidez, pra ver se na clínica, né, em cabine, a gente consegue trabalhar essa flacidez, tá? Então, também não são pra todos os tipos de flacidez. Então, por isso que é necessário uma avaliação. Mas a Drenagem Fit, ela vem com essa ideia, né, é um tratamento manual, um tratamento com uma linha de cosmética totalmente diferenciada, e vem acrescentar o tratamento convencional. Então, a gente viu em muitos tratamentos, né, que a gente já vem trabalhando aqui na clínica, que o cliente, ele tá tendo muito resultado em poucas sessões. Então, é uma inovação mesmo, dá a Drenagem Linfática convencional e é exclusivo, gente, vocês só encontram aqui. E o melhor de tudo é que realmente os resultados já testados e já vistos, ele é muito superior àqueles que vêm sendo feitos de método tradicional. Isso. É porque ele é um tratamento completo, né, então a gente vem não só estimulando o sistema linfático, mas estimulando outras regiões que são fisiológicas pra agregar e você adquirir o resultado. Então, é muito legal, resultados em menos de 10 sessões a gente tem, tanto na melhora de textura de pele, em aparência de pele, então tá bem legal, tô muito feliz com esse novo projeto, que eu tenho certeza, Lelinha, que vai arrasar nesse verão. Eu também tenho certeza. E importante, você tocou no item muito importante, que é a gente precisa se preparar pro verão antes dele chegar, porque muitas vezes, né, Sabrina, a gente nota que quando vai esquentando, quando o calor vem chegando e aí vem aí as piscinas, as viagens, a vontade de ir pra praia, muitas mulheres querem correr atrás dos tratamentos e, na verdade, eles precisam começar, começarem a ser feitos antes. Isso, eu falo que agora nós já estamos num inverno falso, né, Lelinha? Então, a gente tá já num inverno bem quente, que as pessoas já estão indo pro clube, já estão indo pra piscina, daqui a pouco vem a primavera e o verão, gente, um verão quente que a gente vai ficar, a gente aposta que vai usar muito shortinho, muita sainha curta, então vem cuidar da aparência da sua perna, da aparência do seu bumbum e vem fazer essa técnica que além de ser extremamente prazerosa, de ser recebida, porque ela não machuca, ela não agride os vasos, ela só traz benefício e o melhor benefício é a estética, pele lisinha, pele firme, é fantástico, Lelinha, vem pra cá, gente. E venham mesmo, até porque as avaliações, elas são gratuitas. Isso, Lelinha, as avaliações são gratuitas, a gente vai fazer uma avaliação super minuciosa, com bastante cuidado, vendo qual o seu objetivo, pra gente alcançá-lo da melhor maneira possível. Nossa, a gente tá na Avenida Portugal, 998, nosso telefone é 3911-4075, vem conhecer a Drenagem Fit, que vai ser o tratamento do verão. Quando o negócio é curtir a vida, sem esquecer dos seus negócios, quando bate aquela vontade de viajar, só pra ficar bem à vontade, quando chega a hora de uma mudança, ou pra chegar aos lugares que você sempre sonhou. Precisa alugar um carro? Vai de Localiza. Na Localiza, você tem as melhores ofertas em até 10 vezes sem juros. Faça já sua reserva pelo www.localiza.com. É fácil, é rápido, é Localiza. Empresários do segmento de odontologia, vem aí uma grande oportunidade pra você trazer o seu produto a um congresso internacional. Vem aí o Crop, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2016 no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Acesse crop.com.br e tenha mais informações. O acerto na hora da escolha, o requinte, o bom gosto, a qualidade dos serviços, a elegância a cada gesto. Seus convidados desfrutarão do conforto de um ambiente classe A. O nome é Absoluto. Todo charme da mais moderna e bonita casa de eventos para todas as categorias. Da mais informal reunião ao mais sofisticado banquete. Absoluto. O nome diz tudo e o absoluto é você. É você. e o absoluto é você. É você. é você. Tchau, tchau Unique Motors, tudo em equipamento de segurança, também é concessionária autorizada Suzuki Capacetes, macacões, botas, luvas, jaquetas, calças, tudo para sua segurança pessoal Além de motocicletas de todas as cilindradas da marca Suzuki, você encontra aqui na Unique Motors Entre em contato pelo telefone 16 3238 4343 ou aqui na Avenida Presidente Vargas 725 em Ribeirão Preto Independência Center Office Mall Este grande empreendimento com as obras sendo finalizadas Mas ainda dá tempo de você correr para cá e trazer o seu negócio para Ribeirão Preto Neste grande mall com salas comerciais a partir de 28 metros quadrados Ampla praça de alimentação, lojas disponíveis para locação a partir de 17 metros quadrados Plantão no local aqui na Avenida Independência 3800 Venha conferir de perto que você vai se surpreender Saúde e sorrisos no ar, agora pra você Nossa convidada é doutora Miria Baldin Um prazer recebê-la Doutora Miriam, uma das congressistas do grande congresso que acontece em Ribeirão Preto O CROP Que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro Doutora Miriam, este grande evento que Ribeirão Preto recebe em setembro É um evento para a gente comemorar Eu vejo dessa forma A gente conseguir ter um evento deste tamanho em Ribeirão Preto É um presente É Eu acho que o CROP, com o passar dos anos, só ganhou público Ganhou novos palestrantes e agora ele se tornou, a nível internacional, um grande congresso Um congresso que eu acho que todas as cirurgiões dentistas da região, do interior do estado de São Paulo Mesmo de outros estados, tem em mãos um grande congresso Tem a facilidade da cidade de Ribeirão Preto para poder recebê-los E realmente um congresso de altíssimo nível em termos de profissionais E temas que serão abordados de grande importância dentro da odontologia E isso é muito importante, Doutora Miriam Porque a odontologia, assim como a área de saúde em geral Ela sofre muitas mudanças, muita tecnologia, muita coisa que acontece É importante esse acompanhamento do que vem vindo A odontologia, ela teve um avanço tecnológico em termos de técnica e materiais enorme Então o dentista, ele tem atualmente como se atualizar e ele precisa se atualizar Porque essas novas tecnologias que estão chegando Que não param de chegar nos nossos consultórios por revistas, por intermédio dos próprios pacientes O dentista tem que conhecer o que está acontecendo Porque senão, infelizmente, ele vai ficando para trás O próprio paciente chega para a gente e fala assim Ah, eu ouvi falar de tal técnica, de tal material E o dentista tem que pelo menos saber o que está acontecendo Se ele não fizer, ele tem que saber indicar Então, em congressos tipo crop, que abrange vários assuntos É aí que é o grande diferencial Em um só congresso, o dentista já tem a abordagem de diversos assuntos diferentes para se atualizar Olha só que bacana! E isso realmente é importante Agora vamos lá, estou curiosa para saber qual será o tema da sua palestra O que você vai trazer para o crop? Bom, eu trabalho há mais de 20 anos com odontologia estética Eu sou reabilitadora Eu ministro aulas dentro de odontologia estética Que é um assunto que me fascina muito E desde que eu estudo o tema e atendo muitos pacientes dentro disso O que eu tenho notado é que a ânsia dos pacientes por uma beleza Do sorriso junto com a mídia que traz só sorrisos perfeitos Até que ponto o cirurgião dentista pode e deve intervir nesses sorrisos Sem que prejudique demais os dentes do paciente E sem que esses sorrisos se tornem artificiais O tema da minha palestra é buscar a não artificialidade dos sorrisos E trocar uma ideia com os colegas Até que ponto nós devemos chegar? Porque será que sempre nós devemos trabalhar com laminados de porcelana? Fazer desgaste em todos os dentes? Ou será que muitas vezes eu vou poder trabalhar com resinas compostas? Às vezes são casos que só um clareamento vai resolver E atualmente se desenvolve até em alguns pacientes Um termo novo que está surgindo Que se chama desmorfia dentária Onde o paciente não vê a beleza do sorriso dele É como um tipo de anorexia em que a pessoa está magra e não se vê magra Às vezes a pessoa está com os dentes bonitos Mas não se vê com os dentes bonitos É a hora que o dentista tem que ter a segurança De que ele sabe que daquela maneira está bom Que legal, olha, meus parabéns Realmente é um assunto Que até eu que sou Que digamos, eu estou do lado aqui dos pacientes Sou leiga no assunto Fiquei encantada, viu, doutora Miriam? Fiquei muito encantada E que bacana Existir profissionais assim como você Que levantam Essas questões Porque realmente a tecnologia existe Mas eu acho que essa sua abordagem Até que ponto ela deve ser usada É realmente fantástico E vocês aí, profissionais da área Não, olha, uma oportunidade única De estar não só aprendendo Como dividindo o saber Ai, muito obrigada Por me dar a oportunidade De falar um pouquinho do assunto que eu vou abordar Que realmente Eu acho que é bastante importante Que bacana Muito bom estar com você, doutora Miriam Tudo isso vai acontecer No CROP Nos dias 14, 15 e 16 de setembro Em Ribeirão Preto No Centro de Eventos do Ribeirão Shopping E fica aí o convite Não só para o CROP Mas para a palestra Gostaria de encontrá-los Na palestra que eu vou ministrar O CROP acontecerá De 14, 15 a 16 de setembro Minha palestra é no dia 16, sexta-feira Às 9 da manhã Gostaria muito de encontrá-los lá Para trocarmos uma ideia A respeito desse assunto Olá, olá, olá Olá Agora você confere o lançamento de coleção aqui na Via Mia, no Ribeirão Shopping. Estou aqui com a Júlia. Querida, meus parabéns por mais essa nova coleção que a Via Mia traz. Coleção lindíssima. Maravilhosa. A gente está com uma coleção bem verão, né? Óbvio, coleção verão de 2017. E acho que como a loja veio do Rio de Janeiro, eles puxam muito essa parte verão, colorido, uma coisa bem legal. Que tem tudo a ver com o Ribeirão Preto, porque a gente vive aqui num calor que praticamente estamos lá com o Rio de Janeiro, né? É verdade, é verdade. Você sabe que você falou uma coisa que tem a moda do Rio, ela tem um link enorme com o Ribeirão Preto, com a nossa região, porque aqui é uma cidade muito quente. E realmente a gente nota. É engraçado quando a moda carioca, eu assim, olha, eu identifico, porque ela tem uma pegada assim, jovem. A Via Mia tem isso. Demais, demais. Eu acho que o conceito da marca é uma coisa bem jovem, mas assim, eles têm uma tendência do jovem. Só que a gente consegue atingir um público muito grande, não só o jovem, como a gente consegue atingir uma mulher mais moderna, uma mulher mais madura, uma mulher mais adulta, vamos dizer assim, não só o jovem da praia, que está lá com os amigos na praia, como uma mulher casada, uma mulher que tem filhos. Agora, vamos falar um pouquinho de tendência, né? Poxa, a gente está falando aí de verão de 2017, então fica aí a curiosidade. O que vem para essa estação? Então, a Via Mia, eles trabalharam muito nessa coleção mais, como eles dizem, no africano, assim, né? Então, assim, eles têm umas estampas muito étnicas, eles têm muito ainda os barbicachos, como eles dizem, assim, é tudo meio de tecido, meio coloridinho ali, meio coloridinho aqui. É uma coisa bem legal, assim, e tudo que eles fazem que estão em tendência, eles tentam puxar para esse lado meio étnico. É o que mais muda na coleção, de cada coleção para coleção. A gente tem birquens meio que puxado para o étnico, que tem o trançado, que tem isso. As alpargatas continuam em alta, não vai sair tão cedo. A gente tem todas as estampas das alpargatas, todas as estampas que eles fazem, todas vêm nas estampas de alpargata. E isso é super legal, assim, porque a gente tem alpargata de todos os modelos, que é branche para todas as idades, assim, tem como uma bem mais estampada, que é jovem, como a gente tem as de couro, que são mais sérias, mais modernas, e uma coisa bem legal, assim. Eu acho que eles tentam mudar um pouquinho de tudo, assim, com os produtos. Com a Thalita, essa querida, meus parabéns pelo lançamento da Via Mia. Vocês trazem uma coleção lindíssima, Thalita. Ai, que bom. A nossa coleção é uma coleção que realmente 2017 promete. E vem aí, a gente vê que tem peças para todos os estilos, Thalita. Tem, a Via Mia tem produtos para todos os preços e todos os estilos, para todas as idades. Isso é super bacana. Eu acho super importante a gente falar dessa questão do preço, porque a Via Mia, essa loja linda que você está conferindo e vai conferir, é uma loja super estruturada, super bacana, com um produto de muito conceito e qualidade. E o que é muito legal é que vocês conseguem ter um preço muito bacana. Sim, nós temos preços extremamente competitivos e que hoje estão competindo com marcas de nome no mercado e com qualidade, né? Nós temos um preço bom e com boa qualidade. Ai, gente, agora a gente fica até curiosa para saber. Conta para a gente, por exemplo, você tem produtos aqui que vão a partir de quanto? Nós temos sapatilhas a partir de R$ 69,00, temos algumas de R$ 79,00 e outros preços. E temos bolsas também de couro a partir de R$ 189,00. Gente, não acredito! Bolsa de couro a partir de R$ 180,00, gente, isso aí, olha! São umas bolsas de mão maravilhosas, são lindas, tem as de mão, tem aquelas maiores, tem as de lona com alça de couro, que também tem um preço mais acessível ainda. E tudo isso com uma loja linda, uma loja super bacana. O fato de vocês estarem no shopping facilita a questão de horário. O que quer dizer? Não tem? É todo dia, toda hora? Todo dia, toda hora, de segunda a segunda, aberto sem horário do shopping convencional. Todos os feriados nós abrimos, nós não fechamos os feriados. Então é uma loja que está aqui todos os dias, para todos. Com o Alisson, sócio da Via Mia, um carioca autêntico, um carioca autêntico. Alisson, conta para a gente, como é que aconteceu a Via Mia? Fala um pouco dessa história e outra, desse DNA que vem do Rio de Janeiro. Exatamente, na verdade, o Rio de Janeiro, eu cresci lá, vim estudar aqui, conheci meus atuais sócios, não só da Via Mia, mas de outros negócios, Bananas, a agência que nós temos, BPO, Bananas Eventos, que eu acho que as pessoas conhecem. E a Via Mia surgiu porque a gente conheceu a turma da Via Mia, eles viraram cliente da nossa agência no Brasil inteiro. E aí os dois donos, o Roger e o Andrei, que são ótimos, fantásticos, que iniciaram esse processo, essa moda Via Mia. Pô, por que vocês não tocam o Ribeirão? Tem tudo a ver, a gente está lá. Ah, então vamos, a gente não tinha muita experiência. E há três meses atrás a gente decidiu abraçar esse desafio. E a Via Mia está aqui em Ribeirão, uma moda, acho que tem tudo a ver até com o Ribeirão Pretano, uma moda mais descolada, leve, solta. É uma coisa jovem, mais jovem, a gente acredita não só pela idade, mas pelo espírito. E abraçamos o desafio e agora a Via Mia também está em Ribeirão. E agora com a Regina e com a Nilza, mãe da Regina. Achei super bacana encontrar vocês, encontrar a sua mãe. A Via Mia é uma marca que tem no DNA dela essa coisa jovem, essa pegada descolada, moderna. E o bacana é a gente ver que essa moda jovem e descolada é para todas as idades. Todas as idades, inclusive a minha mãe adora essa loja, sempre compra, toda vez que eu venho, ela está aqui me acompanhando e sempre compra alguma coisinha. E agora eu estou aqui com a Júlia, essa querida, curtindo hoje o lançamento da Via Mia. Júlia, você já conhecia a Via Mia? Já, já sou cliente há algum tempo da Via Mia e super recomendo por conta do conforto. É um preço super bacana, bem despojado para o estilo dia a dia, assim, é bem legal, gosto bastante. Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim. Quando eu pisei no terreiro, ouvi o som do pandeiro, me encantei com o tamborim. Noite que tem lua cheia, meu coração incendeia, bate mais forte na marcação. Absoluto Espaço de Eventos, hoje recebe muita gente bacana na terceira Feijoada da Silva. E a Dani está aqui comigo, querida, meus parabéns. O Absoluto sempre recebendo eventos em grande estilo. Parabéns, Dani. Ai, obrigada, Lelinha. A Feijoada da Silva começou assim, a Silvana nos procurou. Guarda, eu queria fazer uma feijoada, uma pessoa com os amigos meus, falei, não, então tem que ser aqui. Montamos, mas foi tão gostoso essa montagem, essa... E aí, agora, ganhei mais duas amigas, tanto a Valéria como a Silvana. Olha que bacana. E você reunir amigos dentro de um lugar bacana, faz toda a diferença. O Absoluto Espaço de Eventos, há quanto tempo em verão, Dani? Agora, como evento, já vai fazer um ano em outubro. A gente, antes, estava com um bar, aí a gente transformou em Espaço de Eventos, já vai fazer um ano. Gente, olha isso como passa. Agora, vocês recebem todo tipo de evento? Porque muita gente, às vezes, olha a casa e fala, gente, como é que é que funciona? De dia, de noite, como é que é? Não, a gente recebe todo tipo de evento. Tem evento em festas de 15 anos, tem festa infantil, tem feijoadas. E o evento beneficente, que a gente também promoveu. Então, assim, cada evento, a casa fica de uma forma. Muda de cara completamente. Exatamente. E uma coisa que eu acho super bacana, que o Absoluto tem, é que é a casa toda decorada. Então, quando você quer montar um evento, aqui você já tem tudo pronto, né? Pronto. Já temos tudo. E a localização, né? Os espaços de eventos que a gente tem em Ribeirão hoje, a gente precisa sair um pouquinho desse grande centro nosso. E aqui, a gente já está dentro da cidade. Com Silvana Campos. Querida, meus parabéns. São tantas coisas pra te parabenizar. De primeiro, te dar os parabéns por essa feijoada que hoje você faz. É a terceira feijoada? Isso, a terceira. Eu e minha amiga, irmã, Valéria, pra se tornar a Silva, Silvana e Valéria. Que é um nome tão popular no nosso país, que é o Silva, né? É isso mesmo. Ai, agora que eu entendi por quê que é a terceira feijoada da Silva. Agora vamos lá. Como é que começou essa iniciativa? Esse ano já é a terceira. É, nós temos uma família grande, a minha e a dela, e resolvemos fazer uma feijoada pra até arrecadar alguma coisa, pra ajudar alguém e pra reunir a nossa família. E aí partiu essa, a primeira nós fizemos, tinha 80, 90 pessoas, que era só da família. Aí fizemos a segunda, que um monte de amigos, não, mas foi legal, chama a gente, a gente foi chamando. E agora nós estamos na terceira, é uma coisa super legal. Todo mundo que está aqui é gente que gosta da gente, é gente, é amigo realmente da gente. Que delícia! E o clima a gente vê que é esse, de uma energia muito boa, uma energia única. Agora, Silvana, eu tenho que te parabenizar pela sua escolha. O espaço que você escolheu é um espaço bacana, absoluto. O que você achou? Você que veio pra cá e falou, vou fazer minha feijoada aqui. Correspondeu às suas expectativas? Linha, com certeza, o nome já diz, absoluto, porque realmente é um lugar absoluto. É fantástico, a Dani é uma graça, uma anfitriã fantástica, abriu as portas, aderiu com a gente. Realmente é esse contexto da feijoada, que é estar todo mundo interligado. Cada um conhece um de uma outra mesa, eu estou muito feliz. O lugar é lindíssimo, num lugar lindíssimo em Ribeirão. E realmente atendeu e superou minhas expectativas. Ai, que coisa boa! Agora vamos falar desse momento tão importante que a gente está vivendo. E que você, né, estamos aí próximo às Olimpíadas. E a Silvana foi uma das pessoas que conduziu a tocha em Ribeirão Preto. Silvana, fala desse momento, dessa emoção. É, então, gente, pra mim realmente é mais um troféu, é um diferencial, porque é mais um troféu que eu literalmente ergui. E é uma oportunidade única você estar ali naquele momento, daqueles 200 metros, relembrando um pouco de tantos troféus, de tantas vitórias que tive. E uns 40 anos dedicados ao tênis, que me enche de orgulho. Que esse casal querido, assinei de doce de pessoa, Wagner, um prazer estar com vocês. Nessa tarde tão gostosa, uma feijoada, num espaço tão gostoso. Ribeirão Preto é uma cidade que tem tudo a ver com o espaço, com a feijoada e com a festa. Gostoso, porque mesmo no inverno a gente sente o calor humano do povo de Ribeirão. É, você falou tudo. Ribeirão Preto é uma cidade, Wagner, que tem essa coisa do calor humano. As pessoas gostam de festar, gostam de sair. É verdade. E é uma coisa gostosa, porque reúne pessoas gostosas de se conviver. Isso é importante, porque a vida moderna isola tanto as pessoas. E esse clima de Ribeirão faz com que a gente ainda viva com os outros. Gente, já começa a matéria rindo, porque esse daqui, gente, é um querido, mas é um querido. Que dispensa apresentações, o Amir Kalil. Você aí da nossa região, que ainda não conhece, mas já ouviu falar. Esse é o Amir Kalil, nosso colunista social maravilhoso. Amir, você sabe que eu te adoro, né? E é recíproca, Lelinha. E eu sou seu fã, porque eu assisto teu programa todos os sábados e domingos. É verdade, gente. Acaba o programa, ele me liga. E eu gosto de você, Lelinha. Uma que eu acho que você tem muito carisma, que você tem presença na TV. Uma que eu mais gosto é que você descobre novos talentos. É isso que é bacana. Muito legal você descobre gente nova, gente que está acontecendo, gente que está fazendo. Está sempre divulgando os eventos filantrópicos. Eu acho muito legal, mas eu acho que você tem que crescer muito, você tem que crescer nacional. O povo sacode o pagode, batendo na palma da mão. É corpo, é alma, é religião. É corpo, é alma, é religião. É corpo, é alma, é religião. É morto, é uma esposa, é mundo grátis. É morte, é uma polícia ou é religião. Obrigado.